Pera, 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 parou! Parou! Vocês não podem me comer. O quê? Confia. Vocês não podem me comer porque eu sou uma pessoa boa e pessoas boas não podem morrer. Até porque, se isso aqui for um castigo divino, eu vou sair ileso aqui porque eu sou uma pessoa boa. Tá bom? É isso que eu quero falar pra vocês. Caraca, cala a boca! Você matou dois ontem, amigo. Esse cara aqui é uma pessoa muito má. Esse cara aqui, esse sim, é um cara ruim, ódio purinho. Ele pratica várias atrocidades. Esse cara saiu com uma menina e nunca mais ligou pra ela. Ele diz que é vegano, mas come sorvete. Esse cara aqui em filme de zumbi, ele torce pro time que mata vocês. Até porque, pera aí, eu nem sei se eles gostam que eu chamem eles de zumbi. Na verdade, vocês não sabem. Eu não sei se vocês não gostarem que eu chamem vocês de zumbi. Eu peço desculpa aqui, tá bom? E só pra constar, eu torço pra vocês. Esse é fechamento. O que foi? Vocês não gostaram de zumbi, né? Os zumbi não gostaram. Eu posso tomar de boa turma se quiser. Ai! Não! Não, papai! Ai, que susto! Gente, que que é isso? É pegadinha, né? Cadê a câmera? Pera aí, é mórbida. Gente, desliga essa câmera. Pessoal, é o seguinte. O suprimento acabou. A gente vai ter que buscar mais. Eu falei pro... Deixa comigo! Tem uma loja de conveniência aqui perto deve dar uns dois quilômetros de caminhada. Eu vou lá e até o final do dia eu tô de volta. Moleque, tu sabe que isso aí não vai dar certo, né? Não é assim não, a gente tem que se planejar, tá louco? Pra que que você quer ir lá sozinho? Isso aí deve estar vendo filme demais. Deixa comigo, gente! Eu já volto! Pera aí, onde é que você vai? Ô, doidão, tá bom? Ô, doidão! Não! Aê, não falei? E agora? Agora que a gente tá meio vai morrer. Só que é de fome. Vamos jogar um buraco? O baralho tava com ele. Não grita! Não grita! Não grita! Vai chamar um zumbi, ô bebezão! Gente, cadê vocês? Eles tão me tocando! Ó, isso vai dar... Isso vai... Isso não vai dar certo! Estátua! Responderam bem. Vai! Não! Não! Mandou benzão. Se fosse eu, eu tinha me cagado toda. Não! Chico, eu tô zoando. Gente, alguém pega esses backyards aqui que eles tão levando uma coisa muito a sério. Peraí, gente. Deixa eu passar rapidinho. Ai... Parou! Parou! Chega! Foi! O que é isso? Até que vocês são bons, hein? Os palhanteatros aonde? O que é isso? Não, gente, que dente foi esse aqui? Peraí, gente, o que que tá acontecendo? Isso aqui era pra ser brincadeira! Isso aqui era pra ser brincadeira! Peraí! 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 Valeu, galera! Você mordeu minha mão! Eu te mordi? Eu não, foi a cida. Peraís! OINO Peraís! BARÌ Temnis! 向indo a트� distinção do Phi! Peraís! Temnis! Temnis!